16 horas 25 minutos, pessoal, 16h25, continuando aí o vídeo, né? Hoje, dia 14 de maio de 2023, deram uma caprichada aqui, recapiaram aqui, aqui estava bem ruimzinho aí da última vez que eu passei, foi recapiado, recapiado ou recapado, tanto faz, BR381, KN351, grau molevade a 5 km. Será que é aquela serrinha? Será que aquela serrinha, depois de João Molevade até São Gonçalo do Rio abaixo, será que é recapiado também? A última vez que eu passei, estava só caroço. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No meio do friso tem umas divisórias, né? Aquelas divisórias se chamam TWI. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos. Vamos lá. 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 Bem-vindo a joumonlevade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tá precisando de um recapzinho, né? A gente tá precisando de um recapzinho. 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 Vamos lá. 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 Comando diesel. Tentei entrar nessa comando diesel. Vamos lá. 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 É de graal, João Monlevag Burrinho andando coice ali até umas horas Isso aí, meu povo, João Monlevag Já ficou no retrovisor Agora vamos em busca aí De Salmo Gonçalo do Rio Abaixo Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Atenção, reduz a velocidade, trecho em obras. Trecho com alto índice de acidente. Vamos lá. Amém. 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 Ficou bom agora, hein? A hora que fizer a pintura vai ficar top. Agora tornei. Beno aqui. Jovem, Ficou bom agora, Mereza, Eока. E aí, Ficou bom agora. Ficou bom agora, Ficou bom agora, Ficou bom agora, Ficou bom agora. Ficou bom agora, Vamos lá. Era aquele trechinho lá embaixo que estava cheio de caroço. Era uma recapada aí, ficou bom. Era aquele trechinho lá embaixo. 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 Amém. 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 Santa Rita de Pacas, saída aqui ó, direita. Amém. 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 Recanto da Mata. Amém. Santa Bárbara, para a esquerda Baixa adicional a 300 metros 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 Vamos lá. 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 Vindo a faixa adicional a 300 metros. Vamos lá. Tá vendo que tá acabando a faixa, tô dando seta faz hora e não segura não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois, 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 dois. Vamos lá. Vamos lá. sete horas. Vamos lá. 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 Estou chegando ali do curso Tem vaga ali, aquele curso sempre lotado A coisa mais rara que tem é achar uma vaga ali Estou chegando meio cedão Olha a fila que está Estou chegando 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 Estou chegando